Olá turminha, tudo bem? Hoje nós vamos ter a nossa aula de matemática, ok? Pegue os materiais de vocês, enquanto isso a tia vai colocando os slides. E eu espero que vocês estejam realizando as suas atividades com muito capricho e muita dedicação. Tudo bem? Vamos lá! Vamos lá, volume 2, ok? Matemática, figuras geométricas. Você irá realizar no livro de matemática hoje, da página 20 até a página 23, tá bom? Vamos lá! Na aula passada, a professora já explicou sobre isso, mas a professora vai dar um lembrete, porque nós não terminamos os exercícios. Nessa lição, você está explicando as figuras geométricas planas, porque os sólidos geométricos, que nem paralelopípedo, pirâmide, são feitos de figuras planas, figuras geométricas planas. Então, nós precisamos delas para fazer os sólidos geométricos, tudo bem? Aqui vai explicar um pouquinho sobre essas figuras planas. A professora colocou ele aleatório, e aqui ela separou. Primeiro ela colocou quadriláteros, e depois ela colocou os triângulos, ok? Quadriláteros, figuras que têm quatro lados. Triângulos, figuras que têm três lados. Tudo bem? E aqui ela nomeou, ela nomeou essas figuras, olha lá. Figuras planas de quatro lados, quatro vértices. Lembra o que é vértices? As pontas. As pontinhas são as vértices. Então, aqui nós temos o retângulo, e aqui nós temos o quadrado. Qual a diferença do quadrado para o retângulo? O quadrado, ele tem quatro lados, os quatro lados são iguais, a mesma medida. E o retângulo, não. Então, o retângulo tem dois lados iguais e dois lados diferentes. Tá bom? E depois nós temos o trapézio. O trapézio e o paralelograma aqui. E aqui abaixo nós temos os triângulos. Na página que nós paramos, nós paramos no exercício 5. Então, hoje nós vamos continuar no exercício 6. Aqui nós temos uma sequência. Primeiro ele faz um retângulo, depois ele faz um trapézio e um triângulo. Depois, novamente, retângulo, trapézio, triângulo. Retângulo, ele quer saber qual figura vem depois aqui. Você vai marcar o X, se é o trapézio, se é o triângulo ou se é o retângulo. Ok? No exercício número 7, você vai usar, usando três cores de lápis de cor, e três figuras planas. Então, você vai escolher qual figura que você quer aqui. Tem que usar três figuras. Ok? Diferentes, crie uma sequência na malha a seguir. Então, você vai fazer uma sequência aqui abaixo. Pintar da cor que você quiser, tá bom? Seja criativo, tá bom, turminha? Continuando. Na página 20 abaixo, nós temos lá, figura congruentes. O que é isso, figura congruentes? Olha lá. Figuras congruentes. São aquelas que coincidem exatamente quando sobrepostas. Então, quando você coloca uma em cima da outra, ela fica igualzinha, idêntica, o mesmo tamanho. Tudo bem? Vamos lá. Observe os retângulos representados na malha quadriculada. Quadriculada é essa malha aqui. A seguir, e suas medidas de comprimento e largura. Então, elas têm um centímetro de cada lado, porque é um quadrado. Lembra o que a Tia falou? Quadrado, todos os lados são iguais. Então, um centímetro aqui e um centímetro aqui. Aí, aqui ele pergunta. Figura, comprimento e largura. Laranja, quanto que ele tem de comprimento? Ó, um centímetro, dois, três, quatro centímetros. Ok? Quatro centímetros. Ó, um, dois, três, quatro. Quatro centímetros. Laranja. E o verde também. E de largura. Ó, um, dois. Então, dois centímetros e dois centímetros. Então, se você colocar essas figuras uma em cima da outra, elas vão ficar congruentes. Ok? Olha lá o que ele faz aqui. Sobrepondo esses retângulos, ou seja, colocando um em cima do outro, eles coincidem, porque eles são congruentes. Tudo bem? Continuando lá embaixo. Agora é a sua vez. Recorte os retângulos e os triângulos do material de apoio. É essa página aqui que a professora colocou ao lado. Tudo bem? Você vai recortar elas em cima do pontilhado, bem bonitinho. Depois nós vamos usá-la aqui. Tá bom? Vamos lá. A. Sobreponha os retângulos para descobrir qual par é congruente. Então, qual desses aqui que é congruente? Qual a cor dos retângulos congruentes? Quer dizer o quê? Ficam iguais. Quais são as cores? B. Sobreponha os triângulos para descobrir qual par é congruente. Qual a cor do triângulo congruentes. Ok? Aqui retângulo, aqui triângulo. Ok? Continuando. Você vai colocar um em cima do outro aqui. Esse em cima desse, esse em cima desse. Qual que é congruente? Qual que é do mesmo tamanho? Dois. Luiz desenhou figuras planas em uma malha quadriculada. Luiz desenhou várias figuras planas. Todas são triângulos. Qual figura plana Luiz desenhou? Qual dessas figuras são congruentes à figura cinza? Então, qual figura dessas aqui se parece com a figura cinza? Aqui tem o mesmo tamanho que a figura cinza. Ok? Página seguinte. 3. Observe as figuras planas na malha triangular. Então, aqui é uma malha, ó. Aqui é uma malha quadricular. Quadricular. Quadriculada. E aqui é uma malha triangular. Qual o nome dessas figuras? Dessas figuras aqui. E depois, quais delas são congruentes? Quais são do mesmo tamanho? Você vai ver qual a letra que é e colocar aqui abaixo. Tudo bem? Vamos lá. Página 22. Exercício 4. Considere as figuras representadas na malha a seguir. Então, nós temos a figura A, a figura B, a figura C, a D, a E e a F. Preencha a tabela com a letra que indica a figura congruente a cada figura dada. Então, você vai ver qual figura é igual a qual figura. Ok? Então, letra A. Figura A. Ela é congruente de qual figura? Você vai ver aqui. Figura A. Ela é igual a qual figura? Vou colocar a letra aqui. Figura B. Ela é igual, congruente de uma coisa que isso é igual. A qual figura? Vou colocar aqui. E a mesma coisa na letra C. Tudo bem? Vamos lá. Na página seguinte, na página 23, nós temos lá. Observe a casa formada com as peças do Tangram. O que é Tangram, tia? Olha lá. Deixa eu explicar. Tangram é um quebra-cabeças chinês. Chinês formado por sete peças. Essas são as sete peças do Tangram. Com essas peças, podemos formar várias figuras. Aqui tem alguns exemplos de figuras. Você pode fazer. Depois você pode brincar e fazer isso aqui em casa com alguém, com algum familiar. Tudo bem? Então, isso aqui que é o Tangram. Então, ele vem desse jeitinho aqui. Só que aqui eles estão todos separados. Tudo bem? Vamos lá. Então, aqui ele deu para a gente uma casinha. Pinte da mesma cor as peças do Tangram que são congruentes entre si. Então, quais peças aqui são iguais a essas? Deve estar da mesma cor. Tudo bem? Depois, olha essa imagem. Observa bem essa imagem. E observa essa imagem. Olha aqui. Essa e esta. Ok? Presta atenção. Você vai ter que reformular. Vai ter que fazer essa peça aqui de novo lá embaixo. Aqui na letra B, ele fala. Recorte as figuras planas no material de apoio. Que são essas figuras aqui. Ok? As figuras que tem aqui abaixo, lá no material de apoio, você deixa lá. Você tira só essa daqui. E você vai recortar, bem bonitinho, em cima do pontilhado. Ok? Aqui a mesma coisa. Aqui, aqui, aqui. Ok? E forme no espaço a seguir uma casa congruente a que você observou. Então, uma casa parecida com essa. Ok? Então, primeiro, antes de você colar as figuras, eu recomendo você colocar aqui e ver se dá certo. Tá bom? Depois que der certo, que você cola. Tudo bem? Olha lá. Que figuras planas você usou para montar essa casa? Então, você vai olhar aqui e depois quais são as figuras geométricas planas que você usou. Você vai colocar o nome dela aqui. Tá bom? Olha lá. Então, conforme o professor explicou, você irá realizar no livro de matemática, da página 20 até a página 23. Ok, turminha? Ok? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. E um beijinho e até a próxima aula. E realizem as suas atividades com muito capricho. Eu confio em vocês e sei que vocês vão fazer isso, não vão? Tchau, tchau, turminha.